Vamos ouvir agora o oftalmologista e presidente do Instituto Penido Burnier, aqui de Campinas, doutor Leôncio Queiroz Neto. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre o olho seco, que é a principal causa das consultas oftalmológicas agora na primavera e como, gente, o ceratocone pode piorar essa condição. Doutor, bom dia! Bom dia, Camila! Bom dia, ouvintes! E aqui é o doutor Leôncio Queiroz Neto. Sou oftalmologista e presidente do Instituto Penido Burnier. Hoje vou falar sobre olho seco, a principal causa de consulta oftalmológica na primavera, devido à falta de chuva, calor intenso e maior poluição. O olho seco é uma disfunção na lágrima que é formada por água, gordura e muco. Tem a função de proteger nossos olhos das agressões externas. Pode atingir todas as faixas etárias, pelo maior tempo que passamos online, principalmente agora, após a pandemia. Na primavera, sofrem mais as pessoas que usam lente de contato ou tem ceratocone, doença que afina a córnea, aumenta a sua curvatura e é a lente externa do olho, fazendo com que tome o formato de um cone. Isso porque o aumento do olho seco predispõe a contaminação por bactérias ou vírus, que impede o uso de lentes de contato e a alergia que piora o ceratocone, principalmente pelo ato de coçar os olhos, o que é muito condenado no portador de ceratocone ou nos pacientes que têm predisposição ao ceratocone. Para vocês terem uma ideia, nos prontuários de pacientes do penido, analisamos 315 pacientes diagnosticados com ceratocone. Mostrou que 24% foram identificados com olho seco. É o dobro dos 12% estimados no país, na proporção de duas mulheres para cada homem. Se você tem percebido vermelhidão, sensação de areia nos olhos, coceira, visão embaçada, que piora no final do dia e dificuldade de trabalhar no computador, precisa passar por uma consulta. Estes são os sintomas do olho seco. Não é um mal menor. Pode funcionar como um fator de risco para desenvolver o ceratocone, que responde por 70% dos transplantes de córnea no Brasil. O centro do olho seco é feito com colírio lubrificante, mas não podemos usar qualquer um, porque cada fórmula age sobre uma daquelas camadas do filme lacrimal. A indicação depende de um exame automatizado que permite visualizar qual a camada do filme lacrimal está com deficiência e, assim, acompanharmos a restauração deste filme lacrimal. Nos casos mais graves, a melhor terapia é a luz pulsada para desobstruirmos as glândulas de meibônio, que são as responsáveis pela produção da camada lipídica ou oleosa que impede a evaporação do filme lacrimal. Siga as dicas de prevenção para a primavera. Beba água para manter a hidratação. Inclua na dieta fonte de ômega 3, peixes gordos, semente de linhaça e frutas secas. Tome sucos de frutas alaranjados, que são ricos em vitamina A. Evite praticar atividade física ao ar livre, próximo a vias com muito movimento. Mantenha os ambientes livres de poeira e umidificados com uma vasilha de água. Modere o uso do ar-condicionado. Se usar lente de contato, interrompa o uso no primeiro desconforto. leve sua lente ao oftalmologista para uma higienização profissional, para evitar depósitos que diminuam a sua vida útil. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Brasil pela atenção e até uma próxima vez. Obrigada, doutor Leôncio. Gente, olha que sério, né? Às vezes pensamos que ah, mas é só uma bobeirinha. Então, é muito comum a gente ver, agora menos por conta da pandemia, mas a pessoa coçando os olhos, coça, 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 aquilo machuca e pode prejudicar. Então, já fez sua consulta oftalmológica esse ano, já foi cuidar da saúde. É muito importante. Lembrando que a pandemia ainda não acabou, mas outras doenças estão aí. Então, ele deu aí dicas muito importantes. Espero aí que todos vocês tenham gostado, né? Afinal, a informação é tudo nessa vida.